Você já imaginou o cheiro irresistível de um churrasco suculento e saboroso preenchendo o ar? As risadas e alegria de sua família e amigos reunidos em volta da churrasqueira? Agora você pode tornar esses momentos ainda mais especiais com o nosso e-book 30 Receitas Deliciosas de Churrasco. Nós entendemos a paixão que envolve um bom churrasco, e é por isso que criamos este tesouro culinário com 30 receitas incríveis para você. São sabores que vão surpreender todos os paladares, desde o molho barbecue de cerveja ousado até o molho de churrasco do tênis, que proporciona uma autêntica experiência solista. Além disso, você aprenderá a preparar o famoso molho Jack Daniels, uma explosão de sabor que seus convidados vão adorar. O que você vai encontrar no e-book? Molho barbecue temperado com mel para o equilíbrio perfeito de sabores. Molho barbecue de melancia, uma surpresa refrescante. Molho barbecue de melaço de laranja para um toque cítrico inesquecível. Tempero dry rubi para dar um toque especial à carne. Tempero cajum para os amantes de sabores picantes. Pasta de chili para os corajosos que adoram um toque apimentado. Frango assado ao molho de bordo para um toque adocicado. E ainda temos muito mais, porque nosso objetivo é transformar cada churrasco em uma experiência verdadeiramente memorável. Bônus especial, transforme seu churrasco em dinheiro. Não paramos por aí. No e-book, você também encontrará dicas valiosas sobre como transformar sua paixão por churrasco em uma fonte de renda extra. Imagine ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Nós vamos te mostrar como vender seus churrascos e conquistar uma renda adicional que pode fazer a diferença no seu bolso. Garantia de 7 dias. Temos tanta confiança de que você vai adorar nosso e-book 30 receitas deliciosas de churrasco que oferecemos uma garantia de 7 dias. Isso mesmo, se por qualquer motivo você não estiver satisfeito, basta nos contatar e reembolsaremos o valor integral da sua compra. Sua satisfação é nossa prioridade. Não perca esta oportunidade de elevar seu churrasco a um nível incrível. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu e-book. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe sua paixão por churrasco nos comentários. Vamos juntos transformar seus churrascos em verdadeiras obras-primas culinárias. Compartilhe esse momento com sua família e amigos e torne cada churrasco uma celebração de sabores e alegria. Adquira agora e faça parte dessa jornada culinária inesquecível.